Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Lenká e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Shopee Eu comprei uma mesinha de cabeceira e slip e eu vou mostrar pra vocês como é que monta Eu procurei muitos tutoriais na internet e não achei e imaginei que fosse legal fazer isso pra vocês Então já deixa seu like, curte, comente e é isso aí, vamos pro vídeo Então tá aqui as peças, né? Ela vem também com o tutorialzinho e a gente vai mostrando aí pra vocês ao longo do vídeo Então pessoal, cada pecinha vem aqui com um número, vocês podem ver aqui o número E agora eu vou começar pela base da nossa mesinha, então eu coloco aqui de cabeça pra baixo Tá aqui os quatro pezinhos, vem com os parafusos também, então vamos lá Então depois que você colocar os pezinhos no lugar deles, você vai parafusar pra ficar bem firme Então pessoal, já com os pezinhos colocados, vamos pra segunda parte Agora são essas duas bases aqui, eu já coloquei Então pessoal, nos parafusos vem também essa carvilha, que a gente coloca aqui, nessa partezinha Vou ficar assim, e aí eu vou encaixar ela bem aqui Então pessoal, a gente vai pegar um parafuso maiorzinho desse, vai encaixar aqui nessa parte de trás E vamos pressionar aqui Então pessoal, agora a gente vai colocar o suporte pra gavetinha Vem essa pecinha aqui, mas não precisa se desesperar Eu sei que, olha, bate com a ansiedade, mas calma, vai dar certo Cada pecinha tem seu lugar, ó, encaixou aqui Prontinho Então pessoal, agora eu vou colocar aqui a base superior, né Ela tem os furinhos aqui, então só encaixar Então pessoal, agora a gente vai colocar o fundo É uma partezinha bem simples, vamos pregar com os preguinhos E eu já volto pra mostrar pra vocês Então pessoal, vou mostrar pra vocês agora as peças da gaveta Foi a parte que eu achei mais complicada, mas não se preocupe Porque tudo tem o seu lugar Essa aqui é a parte do fundo As laterais da gaveta A parte de baixo da gaveta E a frente Então pessoal, ficou assim a minha mesinha de cabeceira Espero que tenham gostado Se você gostou, deixa seu like